Música Campeonato Paranaense da Terceira Divisão Estádio L. de Jorge Na cidade de Rolândia A bola rolando para Junior Team Futebol e Grêmio Metropolitano Falta para o Grêmio E Luan tira da área Junior Team cobra falta Goleirão do Grêmio tira Rodrigo Silva Levanta para a área E a bola vai para fora Agora é Rodrigo Santos, ex-Londrina E a bola vai acabar na trave do goleiro do Grêmio Confira Quase, quase o gol da Junior Team Futebol Faltou pouco Confira no replay Já estava batido o goleiro do Grêmio E a bola não entra Já estamos no segundo tempo Agora quem chega é o Grêmio Metropolitano Esse cabeceio A marca do pênalti Assustando o goleiro Luan A bola vai para fora Falta para o Grêmio A bola passa pela barreira Mas não passa O goleiro Luan Aí novamente a defesa De Luan O Grêmio Metropolitano Continua atacando E de novo Passou perto do Luan E o goleiro Luan começa a jogada do ataque da Junior Team Rodrigo domina e quase faz um golaço A bola desviada pela linha de fundo A bola desviada pela linha de fundo do escanteio E o Batata cobra o escanteio Bola desviada no primeiro pau E Matheus Mola desviada no segundo palco Quase chega De novo ataque pela direita da Junior Team No cruzamento No cruzamento A defesa do goleiro Batata cobra de novo o escanteio E Felipe chega um pouquinho atrasado no segundo pau Confira Olha o Grêmio chegando A defesa para pedindo impedimento E Luan defende com os pés O Grêmio pressiona Que era a primeira vitória no campeonato O Grêmio ainda não venceu Aí de novo o chute Para a boa defesa do goleiro Luan Da Junior Team Batata coloca na área Goleirão do Grêmio tira Pressão da Junior Team De novo goleirão do Grêmio Final 0 a 0